Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim trazer pra vocês aqui um grande unboxing dessa caixa enorme Minha cabeça é grande, olha a minha cabeça em relação a essa caixa Uma caixa enorme aí E foi do Jusilei, valeu Jusilei, obrigado aí por ter feito essa negociação aí comigo O Jusilei, ele me passou um lote de jogos de PS3 Cadê a galera do PS3 aí? Agora vamos ter bastante jogos aí disponíveis à venda, tá? Então se você tá querendo aí dar um upgrade na sua coleção de PS3 Você tá no canal correto E se você tá no canal correto e é a primeira vez que você está aqui Se inscreva no canal, deixa aquele like, acompanha os outros vídeos Eu tenho certeza aí que vocês vão tá fazendo um bom negócio Caramba, falando isso, apontando a tesoura, parece até uma ameaça, tá? Mas não é uma ameaça não, gente Bom, vamos lá Pronto Aí, gente E tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, cara Bom, então vamos lá, vamos para os jogos Quero lembrar os senhores que vai tá tudo disponível pra venda, tá bom? Então, olha aí, ó W13 Earth Defense Force 2025 Bound by Flame Bound by Flame Isso aí, né? Hoje eu vou treinar o inglês com vocês aqui, ó Dead Rising 2 Rogue Warrior Ah, eu vou abrindo, né? Pra vocês verem se tem manual ou não, né? Então, Rogue Warrior tem manual Bound by Flame tem manual Earth Defense, manual W13, manual Dead Rising Sem manual Copa do Mundo Nossa Esse jogo aqui Quanto mais eu vendo ele, mais ele volta pra minha mão TES 2014 Tem uma coleção aqui de futebol, hein, gente? Galera que gosta de futebol aí, quer clacionar Ó, GTA Liberty City Com mapa, olha Mapa não, isso aqui é um pôster, né? Que tem aqui dentro Acho que tem mapa também Destiny Completinho aí também Ó Que eu falei pra vocês da coleção De pés Olha aí, ó Eu particularmente gosto mais de pés FIFA não... FIFA... Eu nasci... Eu fui criado no pés, né? Wing Eleven Depois fui pro pés Na verdade O primeiro não foi o Wing Eleven Pra mim, né? Foi o International Superstar Soccer Aí depois foi pra o Wing Eleven Lá no Play 1 Depois o Pés Defiance É, tá completinho como vocês podem ver aí, né? Puderam ver Bora lá Science Roll Gente, eu tô passando rápido assim, ó Pra não ficar um vídeo tão grande E vocês conseguirem ver tudo, tá? Plants vs Zombie Garden Warfare Nossa, esse aqui é bom, hein? Sonic Generation Ô É... Genesis Collection, tá? Genesis Collection Tô confundindo já com outro jogo Esse aqui é bom, hein? Killzone 2 Esse Genesis Collection aí Eu tenho na minha coleção, cara É que não tá ali Eu acho que eu devo ter emprestado Adam's Venture Nossa, esse daqui Deve ser um jogo raro Que eu nunca vi na minha vida Vou deixar ele aqui pra mim depois Me informar dele Need for Speed Undercover Com o manual GTA 4 Gente, pra quem não sabe Existe sim jogo raro pra PS3, hein? Existe jogos raros pra PS3 Apesar que o PS3 não é uma plataforma assim Tão... Tão... Tão retrô, né? É, já tá ficando retrô já, né? Já tá vindo aí o PS5 e tal Né? E... Mas tem, cara Tem uns joguinhos aí raros, viu? Ó, GTA 5, tá? Como vocês viram aí, completo E tem uns jogos valiosos, né? Como o tal do Nier Que eu pude ter aí o prazer de pegá-lo Aí numa caçada anterior Silent Hill Essa aqui é uma coletânea em HD Homefront Cara, eu perdi o jeito de fazer vídeo Tô até gaguejando Tô meio perdido nesse vídeo aqui Bem out Ah, outra coisa também que eu queria falar pra vocês Que vai estar a lista desse jogo Já com preço aí na descrição, tá? Como que é esse aqui? Lollipop 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 Nunca vi esse jogo, cara Mas deve ser bacana, hein? Ó Vou deixar aqui pra me conhecer depois Deus Ex PS3 é uma plataforma que eu não conheço muito PS3 é um videogame que me fez voltar a jogar videogames de novo, né? Eu tinha parado aí na época do Play 2 Olha, o One Piece E aí meu colega foi e me apresentou o saudoso Call of Duty Black Ops 1 Que foi aí que me fez erguer aquela chama de novo, né? Pra gostar dos videogames Comprei o PS3 só pra jogar o Call of Duty Black Ops 1 E eu não colocava outro jogo no meu PS3 Aí depois eu dei uma variada, né? Aí eu coloquei o God of War 3 Que, ó, baita jogão God of War Assexual E vários outros aí, né? Mas não foi tanta coisa não que eu joguei no PS3 Porque o Call of Duty Black Ops 1 não deixava, cara Jogava demais ele Era direto Anarch Havings Algo assim Ó Produzido aí pela SEGA, hein? Legal Vamos lá Far Cry 2 Ó, tá sem manual, hein? Pena The Walking Dead Nós temos aí dois The Walking Dead, tá? Tá por aqui, tá por aqui Far Cry 3 Sem manual, também Far Cry 4 Com o Manuel Manuelzinho, né? God of War Collection Tem o 1 e o 2 Ó, que top, hein? God of War 3 Rise 3 Rise 3 Rise 3 Ó, pela capa deve ser bonito pra caramba Esse jogo Lar Arn Entenderam aí, né? Sem manual Sem Manuel Dishonored Dishonored Algo assim Red Faction Final Fantasy 13 Final Fantasy 13 Lights Return Eu gosto de falar essa palavra Return Olha a entonação Que eu falo essa palavra, né? PES 2009 Legal, hein? PES 2008 Bioshock Bioshock Dragon Ball Z A Batalha do Z Naruto Storm Sem Manual Nossa, esse aqui é bom Esse aqui é um dos melhores jogos Do Tomb Raider Esse aqui é bom demais, cara Caiu aqui o negócio Borderlands 2 The Simpsons Esse joguinho aqui Ele é meio difícil de encontrar também The Simpsons Legal Modination Racer Escape Dead Slend A Pet Nunca vi na vida Playstation Movie Heroes Naruto Storm 2 Shippuden Tenho que assistir esse anime Nunca assisti Deadly Premonition Vamos lá Agora tem uma coleção de Assassin's Creed Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3 Assassin's Creed Final Fantasy 13 Tá acabando, hein? Assassin's Creed Brotherhood Esse Assassin's Creed aqui Ele está a 20 conto cada, cara Esse aqui eu não lembro Esse aqui é um pouquinho mais caro Black Frag Aí, ó Aí, ó Outro Assassin's Creed aí Revelations Revelação Final PES 2017 Olha o outro The Walking Dead aqui, ó The Walking Dead Esse aqui é o manual PES 2016 Com a nossa joia aí, Neymar E o PES 2015 Fecha aí O lote de jogos de PS3 Então, gente Esse daí foi o lote, tá? Se vocês tiverem interesse aí No lote Vai estar aí Na descrição, tá? E no comentário fixado Os meus contatos aí Você pode entrar em contato No Instagram No Face E no WhatsApp E também vai estar A lista de preço Com todos eles aí, beleza? Então, aguardo o contar de vocês aí E vamos crescer nossa coleção Falou, galera É nóis Rapaziada E não acabou não, hein Essa daqui é a parte 2, ó Chegou hoje Do meu amigo Fernando FRP Games e Lan House Um abraço aí, Fernando Pessoal, se inscrevam no canal dele Vai estar aí na descrição, beleza? Ele que tem uma Lan House, cara Nos dias de hoje Olha só que guerreiro, né? Então, ele me passou aqui Uns itens, tá? Foi um lote De jogos de PS3 PS4 Xbox One E também tem uns controles aí Tem umas arminhas Numa pistola Cara Que uma delas Eu quero deixar aqui na coleção Ou então pelo menos um tempo aqui Pra mim conhecer Jogar, né? Porque no PS3 Teve aquele negócio do Move E tudo mais E eu não E passou batido por mim Então eu quero Dar uma oportunidade, né? E conhecer esse lado aí De jogar os jogos com o Move E ver se é legal, né? Ver se é interessante Vai que eu tô perdendo Um algo bem interessante Então vamos lá Vamos ter um box Muito bem embalado aqui, tá? Ó E eu já vejo já de cara Já São dois itens, tá? Desse, ó Um vai ficar pra minha coleção Olha que top Um vai ficar pra coleção E o outro Eu vou tá fazendo negócio Beleza? São dois esses aqui, ó Ó Top Shot Elite Aí da Activision Olha que legal, mano Activision aí Famosa por criar Alguns Call of Duty Muito bons, né? Eu digo alguns Eu sou fã Sou fã do Call of Duty Mas assim Não são todos Que são legais, né? Olha que legal, cara Olha que bacana, hein, gente? Ó Rapaz Peraí Ficou todo sem jeito aqui, mano Calma aí Calma aí Ó Eita bexiga, mano Caramba, hein? Eu sei que dá pra jogar um jogo de luta aqui De luta, ó De tiro, tá? Killzone Olha aí, mano Rapaz Caramba, e a mira funciona Olha a mira aí, ó Que top, mano Ó Eu acho que eu vou fazer até um vídeo específico Só disso aqui, ó Olha que bacana, mano Sensacional Acho que isso aqui deve ser o quê? Deve ser pra cá Mano É algum lugar, cara Vai isso aqui Depois eu vejo, tá bom? E tem aqui, ó Uns controlezinhos aqui também, ó Ó Um analógico Uns botõezinhos Tá? Tem um monte de coisa Depois eu vou fazer um vídeo específico disso aqui Eu vou aprender e vou fazer um vídeo Beleza? Então tá aí o primeiro item Segundo item O mesmo Tá? Na caixa também Top Tem mais controle aqui, ó Tem mais controle, ó Tem mais esse controle aqui, ó Esse tipo de controle Ele é muito bom pra jogar jogos de luta Somente, tá? Porque ele não tem analógico Ele é pra jogos de luta, cara Específico pra jogos de luta, ó É tipo um analógico aqui, ó É tipo um analógico aqui, ó E os botões Eu pensava que essa versão aqui era igual a versão do Mortal Kombat Que quando você clica, né? Tem até aqueles cliquezinhos A versão do Mortal Kombat é melhor Mas Essa aqui também é interessante, ó Jogar jogos de luta é muito bom Beleza? E o último dos controles aí, ó Um move Esse aqui é o segundo move que eu tenho Tá? Só que esse aqui Eu acho que ele tá até lacrado, cara Eu acho que ele tá lacrado, viu? Não sei Deve tá Deve tá Tá aí, ó O move E agora são os jogos, hein? Tem bastante jogo aqui, cara Muito jogo também Vamos dizer assim Que difícil de se ver Do... Eu ia falar raro, né? Mas, assim São jogos difíceis de se ver de PS3, ó My Coach Ó, esse dá pra jogar com o move Tá vendo? Stranglewood Stranglewood, da hora esse jogo, hein? Muito bom Esse japonês aqui, ó Stranglewood Vamos lá Deformers Do PS4 Ixi, esse aqui tá com a capinha paralela Tem mais aqui, ó Legends Não Legends of War PS3 Legends of the Guardians PS3 Ether One Alguma coisa assim, ó De PS4 Ainda tá lacrado ainda, ó Legal Tem bastante jogo raro aqui, cara Alec... Nossa, mano Alguma coisa assim, ó Alec Hines Gun Algo do tipo No... Nobunaga's... Ambi... Nobunaga's Ambition Ambição de Nobunaga Isso aqui tinha em algum anime, cara Eu lembro Eu lembro que uma vez eu chamei meu irmão de Nobunaga Porque eu vi ele Vendo um anime que tinha esse nome Ó Rise of Tomb Raiden Xbox One The Hellboy De PS3 Mano Tem bastante jogo aqui que você nunca viu de PS3 E que você vai se espantar, hein Ó Lost Planet Outro My Coach Prince of Persia Mais um Deformers Só que dessa vez lacrado Outra opção aí de Nobunaga Lacrado Mano Agatha Agatha alguma coisa Lacrada Prototype 2 De PS3 Manual Ah, outra coisa Lembrando Todos aqui vão estar à venda, beleza? E o link pra contato vai estar na descrição aí WhatsApp Instagram E Facebook Tá bom? Overlord Overlord Rise in Hell Rapaz, esse deve ser bom esse jogo, hein Pés 2015 Caramba Lacrado, mano Lacrado, hein Apenas vintão, ó Preço de etiqueta Vintão Mano Tem uma leva de Pés aqui, ó De 2015 Tem outra aqui, lacrado Rise of the Argonauts Sem manual, tá? Rise in 2 Com manual Nile D Alguma coisa assim, cara Essa Essa etiquetinha aqui Ela é refeita Não é o original Aí do jogo é o original Rogue Warrior Sem manual Ó Rousse The Art of Deception Dá pra jogar também aí com O PS Move aí, ó Portal 2 Tower of the Gun Lacrado De novo Legends of Kai Lacrado FIFA 17 Do Xbox One First of the Nerf Star Aí ó, com o manual completinho Caramba, deve ser bom aquele ali, hein Front Mission Evolved Sem manual Ha Caramba Haku Mano Hakuok, eu acho Lacrado, tá? Outro Aí do mesmo Kona Nossa Que capa bonita, hein Mas sem manual CSI Lacrado Outro CSI Lacrado Never Dead Ó, com manual e tudo, hein Naut Beer Esse joguinho também é legal, cara Esse joguinho é legal que você joga com esse ursinho aqui É bom Ó, outro PS 2015 Happy Feet Com manual Harry Potter Esse aqui é dificil de ver, hein Harry Potter O PS3 Acho que é Raze Fala Lacrado Lacrado também, ó Lacradinho Outro PES 2015 Lacrado Caramba, hein Quem gosta de futebol Vai se deletear, hein Outro Deformes Lacrado Outro Outro Fantasia Lacrado De Xbox One Dance on Broadway Dense on Broadway Lacrado Também PS3 Mano Kingdoms of Amalur Recon Hoje eu tô treinando o inglês aqui, cara Hoje tá fogo Vocês vão rir aí com a pronúncia Com manual 2K O Pro Football Air Conflicts Dá pra jogar com movie também Que legal Alone in the Dark Esse aqui me parece ser japonês É, é japonês Alpha Protopold Ó, mais um Deformer aí Mas esse daqui não tá lacrado não Terraria Lacrado Esse aqui é um joguinho difícil de se ver também do PS4 Ó, tem mais Dois Ó, tem mais aqui, ó Mais Terraria Difícil de se ver, hein Outro Aether Lacrado Esse aqui é de De Gilder Scroll Acho que é isso De PS4 Vocês tão vendo aqui, ó Só um jogo difícil de se ver, hein Mano Só um jogo difícil Não tem aquelas coisas Ah, jogo clichê que a gente vê sempre, né God of War E tudo mais Horizon Zero Dawn Né Uncharted Não tem Só um jogo difícil mesmo, ó Grande Ages Medieval Lacrado De PS4 Mano Esse aqui é qual? The Book of the Writer's Tale 2 Rapaz, chamou atenção a capa desse jogo Eu gosto de joguinho assim, ó Meio, sabe Aventura Que tem uns Uns raio de luz Umas magia Uns poder Ó Helloar 2 Light Big Planet 2 Lacrado Tá, esses que eu não tô abrindo Tá lacrado Esses aqui que você viu agora Até agora tava lacrado Lost Planet 2 Madden Joguinho aí de futebol americano Bioshock Battle Storm Limited Edition Com manual Brave Jogo bom esse aqui, hein Tinha o filme também desse jogo, né Ó, mais um Brave aí, lacrado Outro Lacrado Conan Tomara que esse aqui tenha manual pra nós ver, ó Tem manual esse aqui, hein Esse Conan aqui, ó Top Atelier Shell Nunca vi Lacrado Battleship Battleship Ó, o batalha aí dos Dos navios Com o manual Beowulf Cara, o PS3 tem muitos jogos Muitos jogos aí desconhecidos, hein Obscuros, né Desconhecidos aí Ó, Bioshock Galera já partiu logo pro PS4 Nem viu todos os do PS3 ainda Red Faction Remember Me Lacrado Ridge Erasing Unbounded E, mano Mais PES 2015 aí Lacrados Tá cheio, hein Tá cheio Aí aqui tem mais repetidos Tá vendo Todos que já passaram aí antes Tem mais aqui, ó Repetidos Ó, Dead Rising 4 Xbox One Lacrado Hello Air 2 Lacrado Dead Rising Lacrado De novo State of Decay Xbox One Hunted Original aí Com o manual Bionic Command Com o manual Time Crisis Lacrado também Mass Effect 3 De PS3 Medieval Movies Medieval Movies Aí Borderlands Outro Borderlands Clash of the Titans Clash of the Titans Fala XCOM Lacrado Lacrado, hein Caramba Tem bastante coitinha lacrada aí, ó Bayound Lacrado também Defiance Defiance Com o manual Tron Evolution Acho que é isso Vamos lá The Walking Dead Com o manual The House of the Dead The House of the Dead Com o manual Raze Só que esse aqui Não tá lacrado Esse aqui foi aberto Dark Sector Com o manual Dark Void Sem manual Yakuza 4 Tem manual aí também Vikings Olha que capa bonita, mano Vikings Sem manual Space Marine Space Marine Sei lá Mano Tem bastante coisa aqui, hein Yakuza Mais outro aí, ó Repetido Yakuza 3 Sem manual E Mano Esse jogo aqui, ó Lacrado Nem sei que jogo que é, cara Não dá nem pra ler também Singing Star Lacrado Sleeping Dogs Lacrado South Park Lacrado também Sly Cooper Jogo bom, hein Sem manual Vamos lá Bioshock 2 Tá acabando, hein, gente Bioshock 2 Outro Bayound Transformers The Game Legendary Legendary Sem manual, tá Learn Acho que é assim que se pronuncia The Elder Scrolls of Vilion Alguma coisa assim Outro Bioshock Outro Bioshock Outro Bioshock Blackside Área 51 Blackside, desculpa Blackside Fantastic Four Que é o quarteto fantástico Lacrado Dragon's Dogma Ah, não Tem o manualzinho aqui O encarte, né Panfleto Sei lá Dragon Age Completinho também DJ Hero Ó, às vezes você tem o DJ Hero aí Falta só o jogo Temos aí, ó Fairytale Fights Sem manual Family Guy Completinho E mais um Bayound Sem nada Vamos lá Top Gun Tá acabando, hein Gente Completinho End War Completo Cara Legal Tiny Shift The Fight Lights Out The Fight Lights Out Ai, caramba Completo Deixar aqui pra depois arrumar Unreal Tournament Lacrado Mais um Unreal Tournament Aberto De completa Venética Venética Esse aqui eu já joguei Já do Xbox 360 Se eu não me engano Storm Horizon Ninja Gaiden Sigma E o último aqui, ó The Golden Compass Parece aquele filme, né Eu esqueci, mano Filme que tem um leão Um menino que viaja com um leão Lá num Num bote Esqueci Acho que é As Crônicas de Sei lá Quem, mano Mas é isso aí, gente Então Esses aí foram os jogos, tá Se interessou por alguma coisa Entra em contato aí Tá Que eu vou estar atendendo vocês aí A gente vai estar finalizando a negociação Mas Entre rápido, gente Não é conversa de vendedor, não Que a galera está pegando de monte, né Teve aí o William Um salve aí pro William Ele pegou aí do último lote 17 jogos de uma vez Um salve também pro Drake Sincero Ele pegou, acho que foi 20 jogos Ele tem canal também E tá A galera pega de baseada, gente Beleza? Então corre lá Entra em contato Espero vontade de vocês aí Vamos crescer a coleção Se inscreve no canal aí Se não for inscrito E deixa aquele like É nóis Valeu, gente Tchau Tchau